A terra está doente, mas não produz mais nada O homem não entende a voz do Senhor Pois chega um tempo que a terra novo será Muitas pessoas de pobre morrerão Mas os crentes em Jesus Cristo não perecerão Somente pela fé Ele se verá Está chegando o fim, está chegando o fim Muitos não acreditam que Cristo está pra vir Está chegando o fim, está chegando o fim Muitos não acreditam que Cristo está pra vir Aleluia! As fatos estão se cumprindo, meu irmão Muitos não acreditam que Cristo está pra vir Muitos não acreditam que Cristo está pra vir E a gente tem famílias Ninguém tem ninguém Vai contra filhos Irmão contra irmãos Mas tudo se comprova O que está escrito Brego e chego ao fim Nesta geração Está chegando o fim Está chegando o fim Muitos não acreditam Que Cristo está pra vir Está chegando o fim Está chegando o fim Muitos não acreditam Que Cristo está pra vir Aleluia, Jesus Quase maravilhoso, Senhor Quase salva, Jesus Aleluia Polícia desconhecida Está matando a população Mas o homem ceste dizendo Que o país vê a insolução Muitos não acreditam Que Cristo está pra vir Que Cristo está pra vir Está chegando o fim Está chegando o fim Muitos não acreditam Que Cristo está pra vir Muitos não acreditam Que Cristo está pra vir Aleluia! B R Muitos não acreditam Obrigada.